E agora também convidamos para sua mensagem o excelentíssimo prefeito de Tibó, Sr. Laércio de Merval Schuster Jr. Muito boa noite a todos e a todas. Gostaria de iniciar nossas breves palavras, cumprimentando o nosso vice-prefeito Darcísio Bona. Em nome dele, cumprimentar todas as nossas autoridades aqui presentes e os nossos atletas e convidados principalmente. Hoje encerramos com muito sucesso mais uma edição do maior evento de esporte timboense. A Olimpíada entre Empresas, que neste ano chegou à sua 22ª edição. Iniciativa dos participantes, que são os nossos trabalhadores da iniciativa privada e do setor público, a permanecerem ativos fisicamente o ano todo. É também um evento realizado dentro de uma atmosfera de integração. Por isso, ao mesmo tempo, e que quero parabenizar a empresa Metisa, pelo primeiro lugar geral da competição, também enfatizo que todos ganharam com esse evento. Pois, acima de tudo, trata-se de um grande evento de confraternização entre as empresas da nossa cidade. Quero enfatizar alguns números desta grande competição a todos vocês. Este ano foram cerca de 3 mil pessoas envolvidas, entre atletas, dirigentes e técnicos, que competiram em mais de 52 modalidades durante 56 dias. Foram 58 empresas inscritas, 4 a mais do que no ano passado. São números grandiosos, que mostram a magnitude deste evento, que é feito por todos nós e para todos nós. Quero parabenizar a Fundação Municipal de Esportes de Timbó pela realização. A Fundação de Esporte, aliás, tem organizado grandes eventos, como recentemente os Jogos Abertos da Terceira Idade de Santa Catarina. Também tem sido muito atuante no dia a dia de nossa cidade, exercendo seu papel de promover o esporte entre os timboenses. Em 2008, por exemplo, eram 26 ações promovidas na área esportiva pela Fundação de Esporte. Hoje são 43, beneficiando cerca de 1.500 pessoas por semana na nossa cidade. São 40 técnicos, 9 auxiliares de técnicos e 12 acadêmicos de educação física, envolvidos nessas ações da Prefeitura, através da Fundação Municipal de Esportes de Timbó. Destaco aqui também o projeto Esporte Escolar, que desenvolve atividades esportivas em nossas escolas, fora do horário de aulas. Atualmente são beneficiadas 9 escolas municipais e estaduais, sendo também uma forma de valorização dos professores de educação física. Sabemos que o esporte praticado de maneira adequada representa mais saúde. O esporte também representa a união das pessoas, pois deixamos de lado nossas diferenças e trabalhamos por um objetivo maior. Temos uma cidade linda, um povo trabalhador e raízes culturais marcantes. Nossa cidade é motivo de orgulho para nossa gente e referência para os demais municípios de todo o Estado. Como fiz em meu discurso de abertura desta Olimpíada, quero aqui relembrar o saudoso ex-prefeito Donigo Volter, que em 1990 foi o grande percursor dessas Olimpíadas entre empresas. Quero também parabenizar os atletas e os nossos empresários que acreditam neste evento. A Prefeitura é e vai continuar sendo parceira neste e nos outros 91 eventos esportivos que a Fundação de Esporte prevê para este ano. Também nossas competições e ações que tenham a realização ou a participação da Prefeitura através da nossa Fundação. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer profundamente as pessoas que acreditaram e continuam acreditando neste projeto. Os nossos patrocinadores, a Metisa, o Grupo Miller, o Grupo Diana, o Senai, as Lojas Hart, a Acrylan, Morastone Seguros, Clube Cozinados, Labotim, Gessner Materiais de Construção e a Paladar. A vocês todos, o meu muito obrigado e obrigado por acreditarem no esporte timboense. Tenham uma boa noite. E agora então teremos pelo segundo ano o momento da entrega dos troféus por modalidades da 22ª Olimpíada entre Empresas de 2011 aqui da cidade de Timbó. Convidamos então, na modalidade de atletismo, revezamento 4 por mil metros, masculino, empresa vencedora, Rudolf. E quem receberá será o representante da empresa, o Diego Manfrini. Eu quero convidar o prefeito e o vice-prefeito de Timbó para fazer a entrega da premiação, portanto, aos atletas vencedores. Vamos lá então, atletismo, revezamento 4 por 100, 4 por mil metros, no feminino, empresa vencedora, a empresa Thor. Convidamos a representante ou representante para receber o seu prêmio. Vamos lá então, na sequência, atletismo, 100 metros, rasos, masculino, empresa Rudolf. Convidamos o representante, Dejandir Tomelin. Agora sim, no atletismo, 100 metros, rasos, masculino, Rudolf, representante, Dejandir Tomelin. No atletismo, 100 metros, rasos, feminino, empresa vencedora, Grupo Diana. Convidamos o representante para receber o seu troféu. Dando sequência, então, atletismo, arremesso de peso masculino, empresa vencedora, Metisa. Para receber o troféu, convidamos, Adriel Tomelin. Vamos lá então, no atletismo, arremesso de peso, feminino, empresa vencedora, Paladar, representante, Amaiara Stoic. Vamos lá então, no atletismo, salto em distância, masculino, empresa vencedora, Miller Eletro. Convidamos então, Andrei dos Santos, para receber o troféu. No atletismo, salto em distância, feminino, empresa vencedora, Prefeitura de Timó. Convidamos então, representante, para receber o troféu. Vamos lá então, dando sequência, no basquete feminino, empresa Miller Fogões, Etevaldo e também equipe. Vamos lá então, no basquete feminino, empresa Metisa. Convidamos, portanto, a equipe para receber o troféu. Vamos lá então, na bocha livre masculina, Metisa, representante, Marcos Zanlucca. Depois que eu te conheci, fui mais feliz, você é exatamente o que eu sempre quis. Ela se encaixa perfeita, além sem mim, o nosso quebra-cabeça, teve fim. Vamos lá então, na bocha livre feminino, empresa Prefeitura. Convidamos o representante. Bocha Rafa, volo masculino, empresa Miller Eletro. Convidamos a atleta Utaquara, para receber o troféu. Da bocha Rafa, volo masculino, Miller Eletro, empresa Utaquara, se estiver presente, para receber o troféu. Bocha Rafa, volo feminino, Prefeitura de Timbó. Convidamos, Eurita Ewald. No bolão 16 masculino, Miller Eletro. Convidamos, Andrei dos Santos. E o cinema, você não gosta.